As 13 horas e 30 minutos, revelação de cards especial, colaboração com turma da Mônica Jovem e Artistone. As 18 horas e 15 minutos, resenha musical entrevista, Yasmin Santos. As 19 horas e 30 minutos, Live Essência 2, Jéssica e Juliana, Minha História, Márcia Freire, Furacão Loiro, Pop Rock Nacional, Rafael Lima, Tiago Miranda, Interpreta, Milton Nascimento. As 20 horas, Live Show em Casa, Daniela Araújo, Live Cauã Convida, Apresentação de Jonathan Nehmer, Live Solidaré, Com, Tati Vaqueira, Carlinhos Caissara, Mel Rios, O Queridinho, Zé Gomes e Flora Gomes. Cantam Jackson do Pandeiro, 101 anos, às 20 horas e 30 minutos, Live Solidaré, Talisson e Tiago, às 21 horas. EA Live, Worship Sessions 2, Ministério Escolhidos para Adorar, SC Sessions, Pigeons Playing Ping Pong, 2019, E amanhã, às 22 horas e 45 minutos, Música na Band, Te Abraço com a Música, Roberta Miranda. E no sábado, às 20 horas, Live, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, às 21 horas, Barretos para Sempre, Gustavo Lima, Edson Hudson, Rio Negro e Solimões, Felipe Araújo e Mato Grosso e Matias. Música